E vamos falar de quarta divisão, o Souza perdeu mais uma dessa vez para o Atlético Cearense, que conseguiu a vitória nos minutos finais da partida e com um jogador a menos. Resultado, aumenta a pressão para cima do atual campeão estadual no grupo 3 do torneio. A partida no Marizão começou bem movimentada. As melhores oportunidades só apareceram na metade do primeiro tempo. Primeiro com o Souza, que em casa precisava duplacar. Aos 22 minutos, Iago abriu o marcador após jogada ensaiada. Irã Nilson cruzou na área, Diego Ceará desviou e o atacante aproveitou já debaixo da trave. O empate do time cearense veio no lance seguinte, com esse bonito chute do volante Bruno Santos, que experimentou da intermediária para igualar. Minutos depois, a zaga souzense se descuidou e o atacante Ari recebeu o passe rápido, após cobrança de falta e chutou forte, sem chances para Bruno Fuso, virando o marcador. Atrás do placar, o Souza partiu para cima, mas só conseguiu o empate aos 35 minutos do segundo tempo. Ebert aproveitou bate e rebate na área e na sobra bateu forte para empatar o placar. Já nos acréscimos, o Atlético achou o gol da vitória. Com um a menos, Danilo aproveitou o contra-ataque, invadiu a área, driblou o Bruno Fuso, tentou cruzar, mas a bola bateu em Breno César e foi para dentro do gol. Fim de jogo, Souza 1, Atlético Cearense 2. Após o revés em casa, a diretoria Alviverde confirmou a manutenção do técnico Leandro Senna.